Tudo bem, Hertz? É uma honra ser entrevistado pela senhora, ou por você, né? Nossa, e é uma honra poder entrevistar você, meu querido. Ai, que joia. Então, eu sou todo seu, professora. Então, é assim, você estava falando em ideias, e no nosso PPGEL, que é o Programa de Pós-Graduação em Linguagens, mestrado em Linguagens, da UTF-PR, nós propusemos criar vídeos, né? E cada professor teve uma iniciativa para poder disponibilizar aos nossos estudantes e a quem mais tivesse interesse. Então, eu pensei em fazer uma sessão entrevistando, entrevistando profissionais que estudem, né? As questões de linguagens e que sejam, porque o nosso mestrado é um híbrido de estética, então, a minha linha é de estéticas, então, é literatura, linguística, comunicação, então, é um michum, como diria o alemão. E, então, o meu primeiro entrevistando será o professor Hertz Wendel. Para continuar a tradição, então, lerei. Professor Hertz Wendel de Camargo. Eu reduzi um monte, porque senão, né? Possui doutorado em estudos de linguagem pela UEL, mestrado em educação, conhecimento, linguagem e arte pela Unicamp, graduações em jornalismo e publicidade e propaganda. Professor adjunto do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, curso de publicidade e propaganda. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, PPGcom, da UFPR. Foi vice-diretor, até recentemente, da editora da UFPR. autor do livro Mito e Filme Publicitário, Estruturas de Significação. Guardem esse nome. Temáticas de destaque em seu trabalho. Mito e Mídia, Imaginário e Cultura, Antropologia do Consumo, Imagem e Narrativas Contemporâneas. Nós estamos aqui, então, com essa sumidade, mas principalmente porque eu tenho orgulho de ter Hertz como meu amigo. Orgulho todo do meu amigo, professora. Além de tudo isso, ele é meu amigo, um amigo querido e um amigo de quem eu me orgulho. Por isso, vamos começar logo a ouvi-lo. O Hertz trabalha com comunicação, como nós vimos, mas ele enveredou para os estudos de consumo e mito. Então, a minha primeira pergunta é, foi consumo e mito ou mito e consumo? Olha, para responder a primeira pergunta, foi mito, primeira coisa, foi mito, e depois eu descobri que consumo tem tudo a ver com mito. Então, quando a gente fala de mitologia, nós estamos falando de um lugar mágico, de um lugar que é sagrado, um lugar do mito, um lugar do imaginário. Então, tudo isso, às vezes, eles aparecem, dependendo de cada autor, de cada pesquisador, um pesquisador trata mais sobre o imaginário, outro pesquisador vai falar sobre esse lugar do sagrado, outros pesquisadores, antropólogos, cientistas, eles vão falar que é um lugar mítico. Então, na verdade, nós estamos falando de tudo ao mesmo tempo. Na verdade, todas essas designações, ela está falando de uma coisa que a gente chama de a louca da casa, que é a imaginação. Então, são os espíritos mohanianos. Eu nunca usei essa palavra a primeira vez, eu sempre escrevo, mas nunca falei essa palavra. Eu não sei o que é mohanianos. É um adjetivo do Edgar Morhan, tá? Ah, de mohanianos. De mohanianos. Então, o Edgar Morhan, ele vai falar que nós somos, ele vai designar os espíritos que abrigam o ser humano, são os espíritos da imaginação. Então, não é um espírito no sentido de alguém que morreu e que virou um espírito, né? Mas, o que são esses espíritos que estão presentes no nosso ser, na nossa alma? Segundo o Edgar Morhan, são os mitos, os arquétipos, os sonhos, as imaginações, esses pensamentos que criam, pensamentos criativos, pensamentos que fazem com que o homem ele seja impulsionado na sua vida, né? Desde quando surgiu no planeta, desde quando surgiu a consciência, esse choque com a realidade, porque a imaginação, para mim, ela tem uma relação dialética com a realidade. Então, a realidade vem e apresenta uma síntese para o homem. O ser humano, ele cria uma coisa de defesa para poder entender essa síntese, essa realidade. Cria-se o imaginário. Então, o embate entre a realidade e entre o imaginário, ele vai ter alguns produtos, alguns espíritos. Então, os mitos, os arquétipos, essas relações mágicas, esses pensamentos mágicos que nós temos, então, eles são o resultado desse embate dialético entre realidade e imaginário. Então, o homem é o único animal que tem esse recurso, essa defesa, essa autodefesa, contra a dureza do que é o mundo real, né? Porque você imagina um animal que descobre que vai morrer, né? Então, ele precisa ter algo que o acalente, algo que ajude ele a viver. Então, os mitos, eles surgem nesse momento para dar sentido para as coisas, né? Então, porque a gente sabe que, filosoficamente, a gente fala da beleza, fala das coisas, da vida, do sentido da vida, por exemplo, mas, na verdade, o que é duro para a gente? Que a gente descobri que, muitas vezes, essas coisas não têm sentido, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pensar, sim, que uma árvore, vamos pegar um IP amarelo, um IP brasileiro, uma árvore brasileira, que é a coisa mais linda, agora está chegando a época do inverno, quando os IPs, eles florem. O IP amarelo, ele é a coisa mais bela que eu possa olhar para aquela árvore toda amarela, dourada, e eu sinto alguma coisa dentro de mim que a gente pode designar que é alguma coisa estética, alguma coisa de beleza, mas a beleza em si, a árvore, ela não sabe o que é, né, Maurini? Então, a beleza, os sentidos humanos que nós aplicamos para as coisas na natureza, eles não existem, de fato, eles estão lá. Eles têm uma existência real, mas aquilo que vira poesia, aquilo que vira uma coisa onírica, aquilo que ganha sentido para a nossa existência, somos nós, seres humanos, que olhamos para tudo na vida e damos sentidos. E os mitos, eles são um dos sentidos da vida. São vários, né? E a gente pode encarar a mitologia como algo poético, algo onírico, um elemento bastante... uma projeção humana nas coisas que, por exemplo, como que a gente consegue definir alguns arquétipos, por exemplo, o arquétipo da grande mãe. Então, muitas vezes, os mitos, se a gente pensar na mitologia grega, quantas deusas, elas incorporam esse arquétipo da maternidade? E aí, dentro do arquétipo da maternidade, você tem outras coisas que vão se dividindo. Você tem outros arquétipos femininos. Então, do arquétipo da maternidade, que é o arquétipo original, ele existe e tem aí o arquétipo da mulher sensual. Então, você tem a deusa Afrodite, que vai concretizar esse arquétipo. Você tem o arquétipo da mulher, da esposa querida e dedicada, aí você tem a Hera. O arquétipo da mulher guerreira e forte, você tem a Atena. Então, isso eu só estou citando a mitologia grega, que é aquela que a gente mais conhece. Mas a gente vai pegar esses mesmos arquétipos, eles têm todas as mitologias mundiais. Então, se você vai para a mitologia africana, você tem, então, Iemanjá, como a grande mãe, você tem Oxum, como a esposa sensual e dedicada, você tem Iansan, que é a deusa, a mulher guerreira, você tem Nanã, que é a avó protetora, etc. Então, na verdade, a gente tem esses arquétipos. E por que eles têm uma forma humana? Para a gente poder entender esse sentido que a vida tem. porque ele é tão complexo que ele precisa de uma forma humana para poder falar, olha, isso é o arquétipo da mulher guerreira, mulher esposa, a mulher mãe, a avó. Então, você tem vários arquétipos que necessitam desse formato humano para a gente poder entender. Senão, é tão complexa a coisa que a gente precisa resumir eles em uma imagem humana para poder entender. E aí, a gente vai estudando a mitologia e quando a gente entende que o consumo hoje ele está tão presente, tão arraigado na nossa cultura, que ele vai traçar os nossos comportamentos, ele vai traçar a nossa forma de ser e de estar na sociedade. O consumo está em tudo, em todos os rituais que nós temos no cotidiano. Existem marcas, existem produtos. Os rituais sociais, por exemplo, um happy hour toda sexta-feira com os colegas do trabalho, isso é ritualístico, porque toda sexta-feira, agora não na quarentena, porque a quarentena está complicada agora, mas antes da quarentena e depois da quarentena, o happy hour é um ritual. Um jantar em família, um almoço de domingo na família, ele é ritualístico, porque todo domingo você vai na casa da tua mãe, todo final de ano você visita a família que ele faz o jantar de Natal, dos feriados. Então, esses rituais, eles são sempre impregnados de marcas e do consumo. Então, o consumo atravessa tudo na nossa atual cultura. Então, ele não é uma coisa simples. O consumo não pode ser encarado como algo que você vai ao shopping, passa um cartão. Isso também é consumo, mas o consumo é muito mais complexo que isso. Então, o consumo... É, e o consumo hoje, para a nossa sociedade, ele é uma, principalmente, é a nossa principal troca simbólica, e a coisa mais maluca ainda é quando você entende que se os mitos conversam, dialogam com essa estrutura do sistema do consumo, significa, então, que o consumo, ele é a nossa principal por quantidade, não por qualidade, mas por quantidade, porque a gente está consumindo o tempo todo em vários setores da sociedade, em vários, nada escapa do consumo, dessa troca simbólica. Então, se você imaginar que, por quantidade, o consumo é a nossa principal experiência consagrada. Então, os mitos, eles não desapareceram, eles estão vivos entre nós. Então, os mitos estão nas narrativas midiáticas, os mitos estão nas celebridades da cultura pop, então, estão nas marcas, as marcas, como pessoas jurídicas, elas são pessoas, é quase como se fosse um santo católico, porque o santo católico é um Deus, que era uma pessoa física, que ele leva uma vida exemplar, sofre demais, tem uma jornada, e um dia ele vai, ele acende como um santo, ou seja, ele virou um Deus. Se a gente falar que o catolicismo não tem mitologia, está mentindo, porque, para mim, todos os santos é um grande panteão mitológico nosso, dos católicos. Mas a marca funciona do mesmo jeito que um santo, ela é física, ela é uma pessoa jurídica, e chega um ponto que essa marca mitologiza, ela vai para um ponto, um nível, que ela participa da cultura, ela vira um elemento da cultura, não é mais um produto que você consome. Vou dar um exemplo. Eu tive um TCC de um aluno, de publicidade, ele queria muito fazer curso de letras, ele falou assim, professor, depois que eu terminar a publicidade, eu vou fazer letras. E aí, eu propus para ele, então faça um TCC, conversando um pouco com letras, né? O que ele fez? Ele fez uma busca de música popular brasileira, onde aparece a palavra Coca-Cola. Então, e aí por quê? A Coca-Cola é um exemplo de marca que chegou nesse espaço orçadiano do consumo. ela já está tão complexa, tão atrelada à nossa cultura, que ela surge numa criação de um compositor, numa letra, porque ela está tão presente na nossa cultura por causa disso. Então, é porque ela é quase um mito, né? Quase não, a Coca-Cola é um mito do consumo, mas ela é um mito. Então, no sentido de ser venerado, no sentido de você comprar uma camiseta com a marca Coca-Cola e sair usando como se fosse parte da moda, de você usar um boné com Coca-Cola e você não está nem aí, porque você não está ganhando um real para fazer propaganda da Coca-Cola. Entendeu? Então, você põe o boné com a marca e sai desfilando por aí como se fosse a coisa mais normal do mundo, porque aquela marca para você, ela está no outro nível, é o nível do sagrado, você está entendendo? Mas assim, eu não estou querendo dizer que o consumo substitui a religião, mas ele aponta para uma relação nossa com o mágico, uma relação nossa com esse espaço do imaginário, dos espíritos que o Edgar Morin vai apontar, que são os frutos, os produtos dessa dialética relação entre imaginário e realidade. Então, o Ger Bornheim tem uma visão bem bacana nessa questão do... dessa divisão de homem e sagrado, e ele coloca o neolítico, então ele começa... quando ele fala de crise, ele coloca que nós fomos formados por crise, e ele diz que, olha, a primeira crise que se vê é o neolítico, porque o homem ali tinha consciência da questão social e viu que tinha coisas que não dava conta. Então, o que não dava conta era um Deus. Ele tinha que... o trovão... ele teria que resolver de outro jeito. E ali começou toda essa história. Mas você foi nesse caminho... Eu sei que se deixar, você vai falar três dias sobre isso, maravilhosamente. Mas é assim, você agora está se aprofundando nas questões de consumo, comunicação, mito, mas está entrando num negócio chamado neuromitologia. O que é isso, Hertz? Conta aí. Vamos lá, então. Bom, nessa minha caminhada, então, com a mitologia, eu entro, então, eu sei, eu descubro, então, que consumo e mitologia tem tudo a ver. Então, essa construção da história, das narrativas das marcas, do storytelling das marcas, Então, eu sempre olhava com desconfiança. Falei, pera lá, se o consumo é a nossa nova mitologia, a narrativa publicitária, então, ela é a nova narrativa mítica, né, que nós estamos consumindo. Então, a partir desse momento, né, quando a gente vai, começa a olhar outras coisas, eu ficava muito desconfiado. Tinha um negócio chamado neuromarketing, e eu achava que era, sabe, moda de coach, aquela coisa assim, que a pessoa levanta uma bandeira e vende o peixe para todo mundo, igual aquelas pirâmides, né? Então, aí eu falei, olha, e aí eu falei assim, o que é neuromarketing? Será que é moda, né? Não, aí eu descubro, você tem que separar o joio do trigo. Então, o papel nosso de pesquisador é ir a fundo, tá? Se existe uma coisa que está todo mundo falando, que está virando um fenômeno, por exemplo, o neuromarketing, e está todo mundo buscando informação, todo mundo falando, é claro que você tem que separar, como eu falei, o joio do trigo, porque tem coisa que não dá para a gente levar a sério. E tem coisas que são frutos de pesquisas acadêmicas, científicas, e que são muito sérias na área do neuromarketing. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer, eu levei três anos para separar joio do trigo, para entender quais são as universidades que estavam investindo, universidades investindo na neurociência, na pesquisa neurocientífica. dentro da neurociência, que é um guarda-chuva muito grande, porque você imagina a neurociência que ela tem, uma primeira ciência da neurociência é a neurologia, é o estudo neurológico do ser humano. Mas, em um outro momento, você precisa entender de biologia para você saber de neurociência. Você tem que entender um pouco alguma coisa de genética, alguma coisa de medicina. Aí, quando eu descobri que a neurociência, ela tem um segmento chamado neurociência do consumo, que o nome fantasia disso é neuromarketing. Então, o neuromarketing é aquele nome que todo mundo entende do que é. Aí, quando você fala neurociência do consumo, você já está falando é o nome mais pomposo, o nome mais acadêmico para neuromarketing. Mas, na verdade, neuromarketing e neurociência do consumo é a mesma coisa. Então, você tem aí vários cursos, vários programas de pós-graduação, principalmente na área de comunicação, que estão investindo em neurociência do consumo. Então, não que a parte neurológica, a parte biológica não seja importante e que ela é descartada, no caso, na USP, na ECA da USP, se estuda neurociência do consumo. É lá que eu estou pretendendo fazer o meu pós-doutorado. Tudo tende a ser o meu pós-doutorado fazer lá em neurociência do consumo. E estou fazendo uma parceria com uma universidade de Guadalajara, que também tem um centro de neurociência do consumo. E aí, tá, ok. A partir do momento que eu comecei a aceitar que existe um neuromarketing e que o neuromarketing está se tornando cada vez mais uma técnica, uma metodologia, uma ciência, porque também é chamado de neurociência do consumo, eu começo a entender que, tá, ok, o que isso tem a ver com o mito? E aí, o ponto, né, o ponto de encontro entre mitologia e neurociência se dá no fato que quando eu trago para dentro de um storytelling, que é a narrativa publicitária de uma marca, quando eu trago para o storytelling de uma marca uma estrutura narrativa mítica, eu começo a criar emoção, eu começo a criar empatia, conexão com o público. Na prática, eu como eu sou consultor e sempre trabalhei na área de publicidade, na área de assessoria de comunicação, eu sabia que, na prática, quando eu trago uma estrutura mítica para uma narrativa de um filme publicitário, de uma campanha publicitária, eu sabia que dava resultado, mas eu não sabia, eu não tinha essa prova, essa comprovação em laboratório. Então, a ideia hoje é trazer, então, expor um grupo de pessoas a uma narrativa, a um storytelling de marca não mítico, sem ter uma estrutura mítica, expor um grupo de pessoas a um storytelling com estrutura mítica para entender o cérebro delas. Então, com a neurociência, eu vou saber que região do cérebro que o mito afeta. É a região que toca a memória, a região que toca os afetos, a região que toca o racional ou o emocional. Então, eu vou conseguir entender. Então, a minha pesquisa de pós-doutorado é tentar medir no cérebro das pessoas ou no corpo das pessoas o que o mito faz. O mito não é só uma narrativa, ele afeta alguma coisa. Então, se o mito, ele traz uma história aonde eu provoco o público com essa história, eu provoco uma emoção, essa emoção, ela marca os neurônios das pessoas. Ela gera um neurotransmissor. Então, ela pode gerar dopamina, que é aquele neurotransmissor que vicia, que cria uma conexão, que cria o sentimento de recompensa. Quando eu sou recompensado, uma parte do meu cérebro, ele produz dopamina. Os meus neurônios produzem dopamina. Se eu crio uma conexão muito amorosa, muito afetiva com uma história, parte dos meus neurônios produzem ocitocina, que a gente chama, que é chamado hormônio ou neurotransmissor do amor. Então, ocitocina é aquilo que a mãe e o cérebro da mãe desperta, dispara quando ela pariu a criança. Pariu a criança, ela tem uma invasão no cérebro de ocitocina, porque a ocitocina vai criar uma conexão inicialmente bioquímica e depois ela vai ser uma conexão cultural, uma conexão afetiva com o filho, com o tempo, porque a ocitocina termina em algum momento. É igual quando a gente está apaixonado, né, Maurene? Então, nos primeiros momentos apaixonados, o nosso cérebro toma um banho, uma enxurrada de ocitocina. Com o tempo, passa. Como fazer para voltar a ocitocina? Aí você vai ter que ter muito jogo de cintura. Então, o nome da senhora é ocitocina. Ocitocina. Ocitocina, tá. Então, o que a gente vai entendendo com tudo isso? A neurociência vai trazendo uma dimensão biológica para aquilo que é uma dimensão cultural. Então, a gente começa a ver que as ciências sociais, elas vão se encontrando com as ciências biológicas. É um ponto de encontro. Então, isso é fantástico. É por isso que eu estou apaixonado agora. Então, neuromitologia, nada mais é que você estudar os efeitos da narrativa mítica em determinadas estruturas narrativas. No caso, eu falo de neuromitologia de marca, que é uma aplicação do mito no storytelling de uma marca e depois com as estratégias neurocientíficas. Como despertar a ocitocina, como despertar a dopamina, entre outras coisas. Tentando entender o instinto humano, porque a gente tem que estudar até primatologia a gente estuda, que é a ciência que estuda os primatas para poder entender o ser humano. A etologia é importante, o comportamento dos animais, para a gente poder entender o comportamento humano. Você está entendendo que a gente traz para o cenário das ciências sociais a biologia, porque para a neurociência, a própria cultura, o primeiro passo do nascimento da cultura foi um cérebro humano. Então, a base da cultura, ela é cerebral, ela é biológica. Depois, ela criou um outro corpo. É como se fosse a cultura um ser criado a partir dos nossos espíritos, do Edgar Morin. Esses espíritos que vão criar a cultura, graças a esse cérebro que é biológico, que cria alguma coisa totalmente imaginária, que é a cultura. Então, eu estou... Morininho, eu sou suspeito, porque eu estou apaixonado. E a partir dessa neuromitologia, eu acabei criando uma espécie de matriz, né? A gente chama de matriz de neuromitologia de marca ou mitologia de marca. Primeiramente, mitologia de marca, depois, neuromitologia de marca, porque entra a neurociência. Mas a mitologia de marca é uma matriz, assim, muito parecida com aquela análise SWOT, as cinco forças de Porter. Isso é muito conhecido, é muito conhecido a matriz BCG. São matrizes de gestão de negócios muito conhecidos para quem é da área de administração de empresa. Agora, eu estou trazendo, o design thinking é outro jeito de você criar ideias. Então, eu estou trazendo essa mistura de todas essas matrizes dentro de uma mitologia de marca que tem seis pilares, porque tem a ver com ritual, tem a ver com totem, tem a ver com a narrativa mítica, o arquétipo, a magia. Até de magia eu estou falando dentro dessa matriz para a gente poder entender como que a gente faz a gestão de branding, a gestão de uma marca. Então, eu estou trazendo uma coisa muito mais subjetivizada, uma coisa muito mais humanizada para dentro daquilo que essas matrizes de administração de negócios, gestão de negócios, que era muito objetiva demais, muito seca, né? E aí, a humanidade está dentro dessa minha matriz agora, a partir da mitologia. é isso, é isso que é a neuromitologia. E é incrível, eu sempre lembro do Boaventura Silva Santos, Sousa Santos, porque nos anos 90 ele colocou, paradigma dominante agora não vai ser mais você pegar uma ciência e lá só nessa ciência tal, né? O cara, você cura o fígado e mata o resto. Então, ele colocou daqui para frente, paradigma dominante vai ser essa conciliação, essa conversa, e eu sou, a história, a economia, a sociologia, essa mistura na comunicação sempre foi o que me atraiu. Eu acho que é ousado para caramba ir para essa área, mas torcendo para que você tire o melhor proveito. A gente já estourou um monte, então, eu quero te agradecer por essa aula maravilhosa, por essa entrevista maravilhosa e espero que tenha sucesso e daqui a pouco você volte para nos trazer os resultados desses estudos de neuromitô. Com certeza, Maurício, obrigado pelo papo, é uma coisa que eu sempre gosto de falar e, enfim, a gente vai trazer mais novidades aí, com certeza. Então, espero que a galera tenha gostado, goste aí, do vídeo nosso, da nossa entrevista. Com certeza, está maravilhosa. Tchau, então, muito obrigada, Hertz. Tchau, Orini. Grande abraço.